Estamos aqui hoje no sítio Areias, no município de Aracina, Bahia, na propriedade de Sr. Benício Carvalho, onde poderemos estar acompanhando de perto a produção da farinha de mandioca e também o beijo. Estou em frente à Casa de Farinha Comunitária, aonde estarão nesse momento todas as etapas da produção da farinha de mandioca. Vamos acompanhar! A produção da mandioca inicia-se a mão atrás, onde foi feito o plantio através das maneiras e feito durante o ano várias limpezas. E hoje estamos aqui acompanhando de perto a colheita, o processo de arrancar, a mandioca, levar para a Casa de Farinha, onde são feitos vários processos até chegar ao novo final, que é a farinha de mandioca. O chão é duro, quebra mesmo. Obrigado por www.frina.org.br Débida de hypotheses! A CIDADE NO BRASIL 100% para os anos anteriores. Teve de melhor esse ano? É, está com uma boa renda, está de boa qualidade. Nos próximos anos vamos esperar que seja melhor do que esse ano. E que tipo de mandioca é essa que é plantada aqui? Essa aqui se chama alagoano, que é de alagoas. Essa aqui se chama natubeira, que é natuba na vassoura. E qual a idade que está essa mandioca aqui? Essa aqui está com 14 meses, essa daqui da terra está com 11. E graças a Deus esse ano vamos ter uma boa colheita. E nos outros anos qual foi o problema? Foi falta de chuva? Foi adubação? É, realmente a chuva foi escasso nos últimos anos. Mas esse ano graças a Deus foi boa chuva. Pegou um momento mesmo certo. Graças a Deus que foi um sucesso na coxa. Aqui tem qual o tamanho dessa área de mandioca que foi arrancada esse ano? Aqui nós usamos tarefas, mais ou menos tarefas, umas fraçãozinhas passas de tarefas. Tarefas boas. Em um ano bom como esse, em média quantos sacos de farinha? É a média de 60 sacos. Quando vem pescaço, é assim, 8, 10 por tarefa, mas esse ano vai ser na média de 60 por tarefa. Isso. É bom trabalhar no plantio de mandioca? Ah, é muito bom assim, porque esse tempo de chuva agora é 2020. Aí plantei uma mandioca, né gente. Em 2019, está com 10 meses. Aí estamos arrancando hoje, 22 de setembro de 2020. Só presente. Aqui na mandioca competição. É muito bom de trabalhar aqui nesse tempo bom assim, né? É tudo verde. E qual a expectativa? A diferença da mandioca para o aipim? A diferença da mandioca para o aipim? A diferença da mandioca para o aipim, porque o aipim é mais assim para o consumo, defender a raiz. Para o consumo assim, de fazer bolo, de comer. No comércio. E a mandioca serve para fazer farinha, não? Não serve assim. O aipim, se for arrancar assim, independente assim da mandioca, dá a mesma farinha. O plantio como esse aqui, precisa limpar quantas vezes no ano? A limpa assim da mandioca são de 3 a 4 limpas no ano. Que nesse ano foi de muita chuva aí, foi 4 limpas. E em média é um ano assim de quando planta até a colheita? Ou é menos ou mais? A média é que nessa mandioca que nós estamos arrancando, está completando quase um ano. Está com 11 meses. Ah, é. Aqui está aí a imagem da mandioca. Aqui está aqui, está aqui. Está com o diafário aqui. Vou lá. O que é? Ah, ti dá aí! Eu vou aí, ahahahah Quero arrachar um pézão de gato ali Pra tomar, pra tomar o pé de volta Camilha Para Camilha Você não ia ser a repostista? Pô de queijo O dedo vai já dentro Para Camilha Conviver Viva 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 ae 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 Obrigado. 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 Obrigado.